E agora a gente fala de tempo e temperatura aqui no Jornal Setorial. Vem comigo pra tela pra nós vermos como fica o tempo nos próximos três dias. Dia de sol entre nuvens em Pindamonhangaba, mínima de 11, máxima de 19 graus. Chuva durante a tarde, 90% de possibilidade. Quinta-feira, mínima de 9, máxima de 17 graus. Também chove na quinta-feira, viu? E a sexta-feira, início do final de semana, a máxima sobe um pouco, mas a mínima cai. E continua chovendo, viu? Mínima de 7, máxima de 23 graus. Teremos chuva nesses próximos três dias aqui em Pindamonhangaba. Vamos agora pra São José dos Campos, máxima de 18 graus. Caraguatatuba, 24 graus. E agora a gente vai pra Serra, Campos do Jordão, máxima de 14 graus. E terminamos o nosso giro em Ubatuba, mínima de 15, máxima de 24 graus. Possibilidade de 90% de chance de chover hoje à tarde em todas essas cidades.